1º AUS TESSALONICENSES CAPÍTULO 5 Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. 2º AUS TESSALONICENSES CAPÍTULO 5 2º AUS TESSALONICENSES CAPÍTULO 5 3º AUS TESSALONICENSES CAPÍTULO 5 3º AUS TESSALONICENSES AUS TESSALONICENSES CAPÍTULO 5 1º AUS TESSALONICENSES CAPÍTULO 6 1º AUS TESSALONICENSES